Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa e bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês alguns materiais que têm sido meus materiais preferidos dos últimos tempos. Eu também quero mostrar algumas coisinhas que eu comprei nas últimas semanas, nos últimos meses. E é isso, vamos lá. Eu tô com a minha colinha aqui, que eu anotei pra não esquecer de nada. Então eu quero começar falando um pouquinho dos meus itens favoritos. Eu vou começar com um item que chegou aqui em casa faz duas semanas e desde que chegou eu não parei mais de usar. Que é a minha prancheta da Mocho, essa aqui no tamanho A4. Eu já tenho uma prancheta da Mocho no tamanho A3, mas ela não cabe aqui na minha mesa. E por que eu comprei essa prancheta, sendo que eu já tenho uma mesinha de desenho? A minha mesinha é bem pequena, ela é estilo estudante e eu consigo inclinar ela até um certo ponto, mas não mais do que ela tá inclinada. E eu sinto muita dor no meu braço, muita dor no meu pulso. Eu trabalhei como bancária por mais de 10 anos e eu ficava o dia inteiro digitando praticamente só números. Então assim, deu uma boa estragada na minha mão e se eu fico muitas horas desenhando o que eu fico, principalmente se eu fico pintando muitas horas, eu sinto muita dor. Então por mais que eu já tivesse uma pranchetinha dessa, só que modelo mais antigo, sem algumas coisas a mais, ela é no tamanho A3. Ela não cabe aqui nessa mesa. Aí eu, devido a minha dor, eu resolvi comprar essa pranchetinha pra ver se melhorava. E realmente, gente, tem melhorado muito. Ela tem aqui dois níveis pra você encaixar. Ai, caiu uma pecinha aqui. Pra você encaixar e deixar ela inclinada. Então tem esse nível aqui que é o mais alto. Esse aqui, pelo menos pra mim, assim, eu não preciso que seja tão alto. Pelo menos não por enquanto, né? Pra quem tem muita dor no pescoço, que eu tenho também, mas não é tanto. É muito bom, mas eu deixo ela assim. Eu deixo ela nesse nível. Então dá um alívio muito grande, muito grande nas minhas dores. Ela vem agora também, acho que as versões mais novas, porque a minha A3 não tinha essa pecinha que você encaixa. Então, né, o papel não cai, o sketchbook não cai. Enfim, eu tô amando. Eu super indico pra quem tem dor no pulso, dor no pescoço. Compre uma pranchetinha dessa, entra no site da Mocho. Isso aqui não é post patrocinado nem nada. Eu tô falando porque é muito bom mesmo. E depois que você fica com dor, é muito difícil a dor passar. E eu sei o que eu passo às vezes. Eu até acordo à noite de dor. Então eu recomendo muito pra vocês que desenham muito assim como eu. Aí vamos ver o próximo. Eu tô falando dos favoritos, né? Eu fiz um vídeo aqui faz um tempinho falando que eu tinha desenterrado um sketchbook. E realmente eu cheguei a desenhar nele. Mas eu desenterrei um outro sketchbook, que é esse aqui. Que eu comprei na papelaria universitária faz muito tempo. Se vocês verem aqui, ó. A primeira folha dele tem a data de 12 de agosto de 2016. Fazem três anos. Eu comprei esse sketchbook logo que eu saí do banco e comecei a desenhar. E eu comecei a fazer alguns... Eu fiz alguns cursos de design de joias, aniversaria. Então eu fiz várias coisas aqui. Tem vários estudos. Mas depois de um tempo eu desencanei. Não totalmente. Eu acho que um pouco mais pra frente talvez eu até volte a estudar. Porque eu amo joias. Acho lindo. Eu amo pedras. Mas por enquanto não. Enfim. Aí eu deixei ele meio que de lado. Fiz alguns estudos nele. Até que eu desencanei dele totalmente. Até tem uns desenhos bem bonitinhos que eu fiz aqui um tempo atrás. Ficaram tão bonitinhos que eu arranquei. Pra poder escanear. Em 2017 eu fiz o InkTuber inteiro nele. Se vocês quiserem eu posso até fazer um vídeo mostrando todos esses desenhos. Mas enfim. Eu amo o tamanho desse sketchbook. Essa folha mais quadradinha. Se eu não me engano essa folha é pólen. Tem a gramatura 90 gramas. E meu. Tá sendo muito legal usar ele pra fazer umas pinturinhas com lápis de cor. Que eu mostrei pra vocês. Que eu tô tentando fazer uma coisa mais solta. Eu comecei. Eu recomecei a usar ele em abril. Com esse desenho que eu amei. Até coloquei no meu Instagram. Depois eu fiz outros desenhos. Tem alguns já. E tem um que eu tô fazendo ainda. Preciso continuar colorindo. Vou ver se eu consigo colorir ali nos próximos dias. Bom. Eu tô amando voltar a desenhar nesse sketchbook. E em outros sketchbooks também. Eu continuo desenhando em folhas soltas. Eu gosto também. Até pra colocar na prancheta é melhor. Mas no sketchbook também eu tô voltando a me acostumar. E o legal é que você não precisa ficar procurando em pasta seus desenhos antigos. Você só vira a folha e fala. Nossa como eu melhorei. Esse é o segundo item favorito dos últimos tempos. O terceiro item favorito. Vou deixar aqui. São os lápis de cor da Tris. O Tris Mega Soft Color. 72 cores. Eu comprei esse conjuntinho faz muito tempo. Nem tenho mais a caixinha. Ele fica aqui. E eu tô amando usar ele nos meus estudos. Então aqui ó. Já usei bastante. Aqui os azuis. Os verdinhos. Ele é bem macio. Ah, eram vários aqui. Esse lápis ele é bem macio. E ele é bem enceradinho também. Mas eu tô gostando, né? Só pra fazer mais estudos. As cores são lindas. Os vermelhos, os rosas são maravilhosos. Então tá aqui. Tris Mega Soft Color. 72 cores. Meu terceiro item favorito. O meu quarto. Eu falei já aqui algumas vezes. Aqui no meu canal. Que são os lápis também da Tris. Mega Soft Color. Mas os tons de pele. Já falei algumas vezes aqui. Eu tô usando ele pra fazer essas menininhas que eu tô desenhando. Mas também pra fazer pássaros. Os tons são muito bons. O que eu acho que peca um pouco. É que eu acho que tinham que ter uns tons mais escuros. Assim, eu misturo com outros lápis que eu tenho. Mas eu acho que seria muito bom ter uns tons um pouco mais escuros. Marrom mais escuro. Eu sinto falta. Vou mostrar até aqui de novo. Os tons clarinhos, ó. Eu acho que são ótimos. Mas eu sinto muita falta de um marrom mais escuro. Pra fazer tom de pele mais escuro mesmo. Pra fazer as sombras. Pra fazer até bichinho. Eu acho que essa caixinha pecou um pouco nisso. Eu precisava de um marrom mais escuro. Mas enfim. Eu tô gostando bastante. Misturando com outras marcas. É muito bom. Deixa eu ver o próximo aqui. Porque são muitos itens. Ah, tá. Os lápis avulsos aquarel. Que eu já mostrei pra vocês. Acho que é aquarel. Aquarel. É isso mesmo. São os lápis integrais da Coenor. Cadê o resto? Não sumiu. Perdi. Deixa eu procurar aqui. Achei. Eu comprei esses lápis na papelaria universitária. Faz um tempão, na verdade. Eu deixei eles aqui encostados na minha gaveta. E eu até mostrei. Mostrei nos stories. Eu acho que eu já mostrei aqui também no meu canal. Mas eu tô amando esses lápis. São lápis integrais. Da Coenor. Eles são aquareláveis. Mas eu uso eles secos mesmo. Mesmo? Mesmos. Da onde veio isso? Eu uso eles secos mesmo. E eu tô amando. Que eu já tinha. Que eu tô usando muito esse rosê. Pra fazer a base. Quase todas as peles que eu tô fazendo. Eu uso essa cor. Aí eu tenho esse marrom. Número 32. Que é um marrom um pouco mais claro. Aí eu tenho um marrom bem escuro. Que é esse 33. É como se fosse um sépia. Ele é quase preto. E eu tenho o pretinho aqui. Eu tô amando esses lápis. Tanto que eu acabei comprando mais alguns. Mas eu não achei o que eu queria. Que era um tom de marrom mais clarinho. Mas eu ainda vou procurar. Enfim. Esses lápis são maravilhosos. Eu recomendo quem achassem avulso pra comprar. Pra testar eles. Eu nunca vi vendendo aqui no Brasil. O conjuntinho mesmo. Fechadinho. O estojinho. Eu vi pra vender no ebay. Fiquei morrendo de vontade de comprar. E assim. O valor tava bem em conta. Só que como eles são integrais. Eu não comprei. Porque eu tô com medo de eles quebrarem na viagem. Esses lápis são muito sensíveis. Não pode deixar cair no chão. Porque quebra. Vamos ver. Eu acabei até comprando um outro item. Desse vendedor do ebay que eu vi. E eu vou ver como eles chegam. Eu comprei um conjuntinho de lápis também. Dessa marca. Mas é lápis normal. Com madeirinha. De tons de pele. Se eu ver que eles chegaram assim. Bonitinho. Sem muito amassado. Talvez eu compre esse aqui. São muito legais. E o último item. Favorito dos últimos tempos. Eu já falei pra vocês aqui. Acho que mais de uma vez no canal. Que são os lápis da Bic. Esses lápis coloridos mesmo. Bic Evolution. Eu nunca sei se é Evolution ou Revolution. Evolution aqui. É aquele lápis mais tradicional. Se eu não me engano. Da Bic. Que vem com o tucaninho na capa. Já falei que pra pintar eles são terríveis. Mas pra desenhar eles são ótimos. Eles apagam. Não maravilhosamente bem. Como um lápis grafite. Mas apaga bem sim. E eu gosto muito de usar eles. Pra desenhar. Bom. Dos favoritos são esses. Agora eu vou mostrar as comprinhas. Bom. Vamos passar então pras comprinhas. Então eu vou começar mostrando as comprinhas mais recentes. Que eu fiz. Que foi na papelaria universitária. Então eu aproveitei. Que eu tô amando usar esse formatinho de caderno. E fui ver o que tinha lá na papelaria universitária. E eu achei esse caderno aqui. Que tem o mesmo formato desse aqui. Que é quadradinho. 21 centímetros por 21 centímetros. Só que ele é diferente. Olha. Ele é bem mais fininho. E ele tem uma folha diferente. Mais grossinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Que belezinha essa folha. Essa folha aqui. Olha. Esse caderno. Ele foi R$29,90. Ai. Não tô focando. Deixa eu ler. Ele foi R$29,90. Ele tem 25 folhas. Com papel Montival. 185 gramas. Então. Eu tô amando. Né. Desenhar em folhas com mais texturinha. E eu amei a texturinha desse papel. Uma pena que não dá pra mostrar aqui no vídeo. Mas ele tem uma textura muito bonita. Até a vendedora da papelaria falou. Que se eu quiser aquarelar com um pouquinho de água. Né. Não pode colocar muita água. Ele aguenta. Mas não sei. Eu não sou muito de aquarelar. Se a folha começar a envergar. Já vai me irritar. Então. Eu acho que eu vou usar mais com meus lápis mesmo. Vamos ver. O que mais? Vou mostrar aqui. Cadê o meu lápis que eu comprei? Aqui. Eu também comprei um lápis. Também da Coinor. Nossa. Foi. Foi bem época de. Bem dia de comprar coisa da Coinor. Então. Eu comprei esse lápis aqui da Coinor. Lápis grafite mesmo. Integral. Na graduação 2H. Esse lápis ele é bem durinho. Ele é bom pra quando você faz um esboço. E você quer passar pra folha final. Principalmente se a encomenda. Ele é bom pra passar o desenho pra folha final. Que ele fica bem clarinho. Só não pode apertar muito. Né. Na hora de você for passar. Tem que deixar a mão bem levinha. Porque ele é mais durinho. Então. Comprei esse lápis também. Também comprei mais dois lápis integrais. Daquela linha Aquarel. Que são essas cores aqui. Comprei esse verde. Não. Esse aqui é o branco. Comprei esse verde. Olha que coisa mais linda essa cor. Deixa eu ver se eu consigo focar. Tipo blogueirinha de maquiagem. Comprei esse verde. E comprei também um branquinho. Comprei um branquinho. Pra fazer efeito. Nos meus sketches. Principalmente pra quando eu uso uma folha que tem. Alguma cor mais escura. Pra dar um toque. Gostei. Queria ter comprado mais cores. Mas não tinha muita variedade. Também comprei esse lápis. Maravilhoso aqui. Que eu também mostrei no stories do meu Instagram. Eu namoro esse lápis. Fazem uns três anos. Logo que eu voltei a desenhar. Comecei né. Voltei. Não sei. Logo que eu voltei. Comecei a desenhar. Eu vi esses lápis. E eu achei a coisa mais linda do mundo. Eles são lápis integrais. Só que eles não são aquareláveis. Que nem esse aqui. Engraçado que esses vendem de estojinho aqui no Brasil. E os aquareláveis não. Eu não entendo. Bom. São lápis integrais. As cores são maravilhosas. Eu já tinha visto algumas resenhas na internet. De pessoas de gringos. Que também desenham. Que são maravilhosos. Esses lápis. Mas que tem que ter cuidado. Pra não quebrar essas coisas. E eu comprei. Assim. Não tinha necessidade nenhuma de eu comprar esses lápis. Mas eu quis. Eu quis muito ter. E olha que interessante. Eu comprei eles. Eu tô filmando na quinta-feira. Eu comprei eles ontem. Na quarta-feira. E eu guardei aqui no meu armarinho. Onde eu coloco as minhas coisas. Só que eu não tranquei ele. Meu gato não pegou. Essa caixinha. Puxou e eu encontrei eles no chão. Sorte que não quebrou nenhum. Mas olha o que ele fez com a minha caixinha. Rasgou. Arrancou uns pedacinhos. Pensou ele quebrar no segundo dia. Depois de três anos eu consigo comprar. E ele me quebra. Mas tudo bem. Que não quebrou. E bom. Essas são as comprinhas mais novas. Eu vou mostrar agora umas comprinhas antiguinhas. Fiz um estoquinho. Eu comprei mais desse lápis. Do Tris. Tons de pele. Que eu falei pra vocês. Eu tô usando muito, muito, muito. Os tons deles são muito bons. E eu comprei mais um. Pra deixar de estoquinho. Comprei no Armarinhos Fernando. Paguei R$12,99. E ele vai ficar aqui no meu armário. Que mais que eu comprei? Ah, comprei esse godê. Faz um tempo que eu mostrei uns guaches que eu comprei. Que eu quero começar a usar. Mas eu ainda não usei. Mas comprei esse godêzão aqui. Pra usar eles. Eu tenho uns godês aqui. Mas estão velhos e manchados. E eu vi esse grandão no Armarinhos Fernando. Comprei. Foi R$9,40. Vamos ver se eu consigo tirar os meus guaches aqui do armário. Que mais? Ah, umas copitas. No último vídeo que eu postei aqui no canal. Que eu mostrei uma nativa americana. Eu comentei que eu precisava de uns tons mais escuros de pele. E eu comprei. Então, os tons são esses aqui. É o E35. E35 Chamois. Aqui. Parece um caramelo. E o E37 Sépia. Esse Sépia não é tão escuro como geralmente os sépias de lápis de cor são. Eu vou mostrar aqui as corzinhas. Então, esse é o E Chamois. Parece um caramelo. Cor bonita pra tom de pele. E aqui o E37. Que é o Sépia. Bem bonitas essas cores. Vamos ver quando eu vou usar. Eu dei uma enjoadinha de usar Copic. Agora eu tô curtindo usar os lápis de cor no papel mais texturizado. Mas acho que logo logo eu volto a usar. Também comprei esse Refill. Que é uma Copic que eu uso muito. Principalmente pra fazer transição de pele. Eu gosto demais. Mas eu ainda não carreguei. Tô com medo de errar. E por último eu vou mostrar pra vocês são essas borrachinhas aqui que eu comprei também no Armarinhos Fernando. Faz um tempinho, só que eu tinha esquecido elas aqui. E eu vou usar elas pra apagar um pouco dos esboços que eu faço com lápis coloridos. Essa borrachinha ela é bem abrasiva. Então assim, eu vou usar nos meus esboços, nos meus cadernos. Não indico você usar em alguma folha de algum desenho que você tá fazendo arte final. Então que você vai colocar na sua parede e vai vender. Não indico, tá? É só mesmo pra esquete. Porque ela pode danificar a folha. E bom, é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, me fala que eu vou tentar fazer mais vídeos assim. Não todo mês, porque não é todo mês que eu tenho novidade. Mas eu posso mostrar também, às vezes tem material esquecido aqui. Que eu posso mostrar pra vocês. E eu queria que vocês me falassem que material que vocês querem que eu use primeiro. Que eu faça um vídeo mostrando. Tá bom? Se vocês gostaram, curte, compartilha, mostra pros seus amigos. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!